No último sábado participei do segundo encontro dos radialistas de Rondônia na cidade de Jiparaná. Encontro organizado pela Associação Nacional dos Radialistas, a quem eu cumprimento na pessoa do seu presidente, o senhor Hélio Braga, que esteve em Jiparaná participando do encontro, organizando o encontro, presidindo o encontro, onde tivemos temas variados, onde colocamos a importância do rádio para a população do país inteiro, evidentemente, mas especialmente naquele encontro ao nosso estado de Rondônia. Também cumprimento o superintendente regional de Rondônia, o Luiz Gonzaga, o nosso amigo Gonzaguinha, e do radialista Fábio Camilo, que organizaram esse encontro, que serviu para que os radialistas pudessem trocar experiências discutir a importância da sua profissão e se mobilizar no entorno das principais bandeiras do rádio e dos seus profissionais. Nesse encontro, mais uma vez, reafirmei o compromisso com os profissionais do rádio e com a rádiofusão brasileira, que no mesmo era da internet, continua tendo uma importância muito grande na transmissão de informações, de lazer, entretenimento e conhecimento. O rádio é ainda o veículo mais ágil, o mais dinâmico, o que chega mais longe e a mais lugares. E o principal, ele chega sem custo a todas as camadas da população, dos grandes centros às periferias, aos grotões desse nosso Brasil, onde só mesmo chega o rádio. O rádio é, sem dúvida, o veículo de comunicação mais democrático e aberto à participação popular. Por isso, temos que valorizar muito esse meio de comunicação e os seus profissionais que fazem o rádio. É esse o compromisso que renovei com os radialistas de Rondônia e de todo o nosso Brasil, nesse final de semana, nesse encontro importantíssimo que aconteceu nas cidades de Paraná. Compromisso que eu quero compartilhar com os demais senadores e senadoras, pois agora sou porta-voz da categoria com relação, por exemplo, ao pedido do Projeto de Lei Complementar 323, de 2013, que regulamenta a profissão e concede uma aposentadoria especial para os radialistas. Esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados e creio que em breve chegará ao Senado. Portanto, antecipo aqui o meu apoio ao projeto e solicito aos nobres senadores e nobres senadoras que também analisem com carinho e atenção essa proposta que vem finalmente reconhecer a profissão de radialista e fazer justiça com essa categoria. Os radialistas de Rondônia discutiram essas questões no encontro desse sábado e nos explicaram que a rotina de trabalho, o contato com aparelhos e monitores de áudio e vídeo, a radiofrequência dos transmissores, a tensão nas centrais técnicas e as doenças nas cordas vocais e pulmonares dos radialistas são alguns dos problemas que justificam a concessão de aposentadoria especial para os radialistas. Compreendo essa necessidade e, assim que a matéria chegar aqui no Senado, vou atuar para que ela seja aprovada. Pode contar com o nosso apoio e tenho certeza com o apoio da maioria dos senadores e senadoras. Também sou favorável à proposta já aprovada na Câmara, que torna a carteira de radialista profissional válida como documento de identidade em todo o país e também apoio à Frente Parlamentar de Defesa do Piso Salarial dos Radialistas, que foi instalada recentemente aqui no Congresso Nacional. Os profissionais do rádio devem ser reverenciados, pois exercem uma profissão digna e uma das mais belas. Afinal, atuam como elo entre os acontecimentos e o cidadão brasileiro. O radialista usa sua voz e as ondas sonoras para deixar a população bem informada sobre o que acontece na comunidade, na sua cidade, no seu Estado, no Brasil e no mundo. Tem uma responsabilidade muito grande na tarefa de bem informar os seus ouvintes, ou seja, a população brasileira. Portanto, merecem o nosso reconhecimento para que continuem trabalhando com responsabilidade, com ética, honestidade e sempre buscando a verdade acima de tudo. Parabéns aos radialistas pela organização e pela sua luta pelos seus direitos. Contem sempre com o nosso apoio aqui no Congresso Nacional, no Senado e também no nosso Estado de Rondônia. Hoje pela manhã tive uma reunião com os diretores da FACER, Federação do Comércio de Rondônia, aqui no meu gabinete, que nos trouxe algumas demandas dos comerciários e empresários do setor de serviços de Rondônia, entre as quais a principal preocupação é com a nossa infraestrutura, em especial com as condições das nossas rodovias no Estado de Rondônia. Aliás, a reunião foi ontem pela manhã, não hoje pela manhã, Sra. Presidente. O presidente da FACER, Sr. Gerson Zanotto, está preocupado com os prejuízos que os empresários e que a economia do nosso Estado de Rondônia está acumulando em função das precárias condições de nossas rodovias, que se agravam em virtude das chuvas e da enchente do Rio Madeira, que mantém alguns trechos da rodovia debaixo d'água há mais de 60 dias. Isso acontece tanto na BR-364 quanto na BR-425. Felizmente, o superintendente regional do DENIT, de Rondônia e Acre, o Sr. Engenheiro Fabiano Martins Cunha, que assumiu o comando do órgão recentemente, também participou da reunião e encaminhamos diretamente as reivindicações dos empresários e tivemos algumas respostas satisfatórias com relação à restauração das BRs. O superintendente do DENIT já trabalha num plano de recuperação emergencial para as BRs 364 e 425, principalmente na ligação entre Porto Velho e Rio Branco do Acre e também a ligação de Porto Velho à Ponta do Abunã e Guajaramirim, que é exatamente a BR-425, que já possui contratos de manutenção, mas que não contemplam a reconstrução da rodovia, o que será necessário nesses trechos que estão alagados há mais de 60 dias. Nesses trechos, por sinal, será necessário elevar o talude da rodovia para que ela não fique mais sujeita a ficar debaixo d'água quando acontecem as chuvas na Amazônia. Convidamos também o ministro César Borges para conhecer os problemas que acontecem, que estão acontecendo hoje em Rondônia, com relação à BR-364, à BR-425, para que o ministro possa ver em loco como fez a presidenta Dilma, como fez o ministro da Integração Nacional. Nesse momento, onde nós começamos a fazer um projeto, um planejamento, senhora presidenta, para a reconstrução daquilo que restou na BR-364 e 425, nos trechos alagados, é importante a visita do ministro César Borges para que ele possa, de fato, ver em loco os problemas que aconteceram em função da enchente, para que nós possamos rapidamente reconstruir aquilo que nós chamamos de BR-364, a espinha dorsal do estado de Rondônia e a BR-425. Com prazer, concedo uma parte ao nobre senador Aníbal Diniz. Senador Assi, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, pela menção honrosa que V. Exª fez aos radialistas, uma categoria pela qual eu tenho grande apreço, também tenho uma relação de muito respeito, de muita consideração para com os radialistas do Acre, esses homens e mulheres que levam alegria, informação e companhia para pessoas que estão nas localidades mais isoladas, às vezes tendo que trabalhar na solidão da noite, estão sempre com o rádio ligado. Então, eles têm um papel social fundamental e V. Exª está coberto de razão ao já anunciar de público o apoio às causas que envolvem e que são de interesse dos radialistas brasileiros, de Rondônia, do Acre, de todos os estados do Brasil. Gostaria também, senador Assi, de fazer menção à agenda que cumprimos lá no estado de Rondônia, na semana passada, onde fizemos uma visita àqueles caminhoneiros que estavam vítimas da interdição da BR-364, um esforço tremendo do coronel, do general Novaes, com toda a Polícia Rodoviária Federal, o pessoal do DENIT ali envolvido, tentando dar trafegabilidade à BR, mas com muita dificuldade. E a gente foi lá para levar a solidariedade, para mostrar o nosso interesse e a nossa preocupação para que essa situação se resolva o mais depressa possível. Hoje, o senador Jorge Viana já nos deu a informação de que começou uma vazante importante, que já baixou mais de meio metro o nível das águas, o que nos dá esperança de que, em breve, a gente vá até a normalidade. Mas depois vem o processo de reconstrução. Esta semana, nós estivemos numa audiência com o ministro Mercadante para pedir uma atenção especial a todos os empresários do Acre a um trabalho de reconstrução. Porque imagine só o drama que esse pessoal está vivendo quando adquire uma mercadoria, um produto aqui no estado de São Paulo, tem que levar para o estado do Acre depois tem que converter esse produto em dinheiro para poder honrar os seus compromissos e esse produto todo ficou interditado na estrada. Então, a gente ouviu muitas exposições dramáticas de comerciantes, sindicalistas, da associação comercial, dos sindicatos, dos transportadores, todos mostrando esse drama que é essa interdição da BR-364 fruto das enchentes que afetam praticamente toda a região amazônica nesse momento e que fez dos estados de Rondônia e do Acre as primeiras e principais vítimas nesse momento. Então, a gente teve do ministro Mercadante o compromisso de tentar depois montar um grupo de trabalho, convocar um grupo de trabalho interministerial para ver em que o governo federal pode ajudar para a superação desse trauma. E a outra audiência muito importante também que a gente teve foi exatamente no Ministério dos Transportes, com a presença do ministro César Borges e com a presença do diretor do DENIT, o general Jorge Frasch, que nos deu uma certa tranquilidade pelo seguinte, ele afirmou que tem consciência de que a situação é absolutamente excepcional e que exige uma intervenção diferenciada do DENIT, do Ministério dos Transportes, para fazer a BR-364 voltar ao fluxo normal o mais depressa possível. Porque nós sabemos que, uma vez uma vez esvaziado o rio, uma vez tendo a vazante, a gente vai ter que ter os reparos na BR-364, porque vai demorar um tempo bastante prolongado para que a normalidade volte. E, nesse sentido, a gente já tem a garantia de que tanto o Ministério dos Transportes quanto o DENIT estão conscientes da necessidade de ter uma operação absolutamente excepcional para garantir a volta à normalidade do tráfego na BR-364. E, por último, senador Assi, gostaria também de dizer que foi muito prazeroso para mim ter estado com vossa excelência lá em Porto Velho no encontro, no encontro, no grande encontro de posse da diretoria do Sindicato dos Servidores Federais de Rondônia, onde o sindicalista Daniel Pereira foi empossado com toda a sua diretoria e eu vi que estavam presentes servidores federais de todos os municípios, praticamente, de Rondônia e vi o quanto vossa excelência foi prestigiado ali com todo mundo te cumprimentando, manifestando respeito, consideração e apreço por vossa excelência. Então, fui muito bem recepcionado por vossa excelência, pelo presidente do Sindicato dos Servidores Federais Daniel Pereira e quero deixar aqui o meu abraço a todos os rondonienses que estiveram conosco lá no sábado à noite, proporcionando um momento de grande descontração e, ao mesmo tempo, de muito comprometimento daquela categoria em busca de defender os seus direitos, as suas reivindicações e de se comprometer também em emprestar um serviço público de boa qualidade para o povo brasileiro. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado pela parte, senador Aníbal. E agradeço também a sua presença junto conosco em Rondônia. Vossa excelência sempre será muito bem-vindo ao nosso Estado para que nós possamos discutir, debater as questões importantes daquilo que envolve o Estado de Rondônia e o Estado Acre. De fato, nós precisamos não apenas da reconstrução da BR-364, mas um novo projeto, principalmente com relação à ponte do rio Abunã que liga exatamente o seu Estado ou meu Estado através da BR-364. Eu acredito, senador Aníbal, que nós precisamos rever esse projeto para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Nós não sabemos se essa enchente ela é sazonal de 50 a 50 anos, 100 anos, ou ela pode ser de ano a ano, ou ela será de 10 em 10 anos. Ou seja, nós temos que preparar a BR-364 para que, se num futuro nova enchente acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa com a nossa BR sendo alagada e interrompendo o trânsito entre Porto Velho e Rio Branco, Porto Velho e Guajaramirim, Porto Velho e Nova Mamoré. Para isso, temos que elevar o nível da BR-364 para precaver no sentido de que não aconteça mais enchentes dessa natureza. Também vamos solicitar ao ministro César Borges que acelere o andamento dos projetos estratégicos para a Rondônia e as regiões oeste e norte do país. Como já disse aqui, a construção da ponte do Abunã, da divisa com Rondônia e Acre, a reconstrução da BR-319 que ligando Porto Velho a Manaus, já tivemos vários avanços com relação a essa BR, a reabertura da BR-319. Eu acredito que a manutenção deva iniciar imediatamente ao fim das chuvas e nós teremos ainda esse ano a reabertura da BR-319. A pavimentação completa da BR-421 que liga Ariquemes e Guajaramirim passando por Nova Mamoré. É uma estrada importante, não apenas agora que nós estamos sofrendo uma enchente, mas para o dia a dia, para o escoamento da produção de Nova Mamoré e de Guajaramirim e também aos turistas que queiram visitar Guajaramirim e a Bolívia do interior do Estado, através dessa nova BR-421 vão ter uma economia de mais de 200 quilômetros. Então, é uma rodovia importante para o Estado de Rondônia. A construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste de Porto Velho à Vilhena, onde segue até Lucas do Rio Verde do Mato Grosso e dali até o Goiás. Essa ferrovia é de uma importância muito grande para o Estado de Rondônia, pois liga a malha ferroviária brasileira com a hidrovia do Madeira, onde é a nova saída de escoamento da produção agrícola, a produção de carne, não só de Rondônia, mas de Rondônia e também do Norte do Mato Grosso. A construção do novo porto do Rio Madeira em Porto Velho e a rodovia do Contorno Norte, conhecida como a Expresso Porto, que vai retirar o trânsito pesado do centro de Porto Velho. Hoje, todas as carretas que transportam soja do Mato Grosso, que transportam o soja produzido em Rondônia, passam no centro de Porto Velho, através da Avenida Jorge Teixeira. Nós precisamos construir esse contorno norte, desviando totalmente o trânsito pesado, que liga toda a região produtiva do Estado até o Porto de Porto Velho. Bem como a atenção especial para as obras que solicitamos que sejam incluídas na continuação do PAC, do novo PAC que está sendo estudado, como a duplicação da BR-364 de Candeias até Vilhena. A construção de três novas rodovias federais entre Rondônia e Mato Grosso. A primeira de Machadinho até Conisa, ligando a BR-364 via Jaru. Outra ligação desde Paraná-Rondolândia a Aripuanã e também a Conisa. Outra ligação de Espigão do Oeste até Aripuanã pela via conhecida como a Estrada do Pacarana. E também a ligação de Vilhena a Juína a Aripuanã a Aripuanã a Conisa. Ou seja, nós precisamos trazer essa produção para Rondônia e através da BR-364 e depois através da construção da nossa ferrovia nós escoarmos essa produção até Porto Velho e Porto Velho sim, ganhando a hidrovia do Madeira para exportação. Então a importância da construção dessas rodovias ligando essa região produtiva do norte do Mato Grosso para Rondônia. Aquilo que puder ser industrializado em Rondônia nós queremos industrializar em Rondônia. E aquilo que for exportado que seja feito através da BR-364 e da ferrovia que será construída de Porto Velho ligando a Lucas mas chegando até a hidrovia do Madeira. Entendo que Rondônia está posicionada geograficamente e economicamente de forma estratégica para o Brasil e precisamos estimular esse novo eixo de desenvolvimento para a região norte com o escoamento da produção de grãos de carne e de alimentos produzidos na região centro-oeste e norte pelas rodovias e pela rodovia que será construída e também chegando à hidrovia do Madeira. Temos nossa preocupação pontual com a recuperação da economia de Rondônia nesse período pós-cheia mas também temos esse pensamento estratégico com o desenvolvimento integrado de Rondônia e das regiões centro-oeste e norte do país. Portanto, queremos a visita do ministro dos transportes para mais uma vez mostrarmos nosso potencial de produção agrícola que acontece nesse momento o aumento grande da produção de grãos não só no Cone Sul do Estado entre Vilhena Chupinguaia Cerejeira Pimenteira mas também a BR-429 que tem acelerado muito o aumento da produção de grãos no Estado de Rondônia nós precisamos mostrar tudo isso ao ministro para que nós possamos implementar as obras de infraestrutura para podermos dar escoamento a toda essa produção também quero aqui mais uma vez juntamente como fez o senador Lanibo cumprimentar o nosso amigo nosso colega Daniel Pereira que assumiu o Sindicef na última foi reconduzido a presidente do Sindicef no último sábado em Porto Velho não só ele mas toda a sua diretoria foram reconduzidas ao sindicato dos servidores federais do nosso Estado de Rondônia tivemos o prazer de estarmos lá junto com o Daniel junto com o Mário Jorge com os demais sindicalizados com toda a sua diretoria com servidores federais de todo o Estado de Rondônia estavam em Porto Velho tivemos a honra de receber o nosso amigo o senador Aníbal Diniz para aquele momento importante para os sindicalistas do Estado de Rondônia para os servidores federais do nosso Estado meus cumprimentos ao Daniel Daniel Pereira que está à frente desse sindicato já há algum tempo defendendo os interesses dos servidores federais do nosso Estado de Rondônia meus cumprimentos a você Daniel e toda a sua diretoria que foram empossada novamente no último sábado para fazer um registro estiveram conosco junto com Gerson Zonato presidente da FACER de Rondônia o Genivaldo Campos que é vice-presidente da FACER o Vilmar diretor da FACER e presidente da associação ou integrante da associação comercial de Vilhena e o Cícero Alves Noronha diretor da FACER e também diretor da associação comercial de Guajará Amirim e os cumprimentos especial ao Hugo Lopes de Araújo que é presidente da associação comercial da minha cidade município de Jiparaná esteve também junto conosco o vice-prefeito de Jiparaná Marcito Pinto que está em Brasília cumprindo a agenda para defender os interesses do nosso município de Jiparaná muitas obras estão acontecendo na cidade e precisa de um acompanhamento aqui nos ministérios por parte da Prefeitura e assim o faz o vice-prefeito Marcito Sr. Presidente o governo do estado de Rondônia lançou na semana passada em Vilhena a segunda etapa do programa Água Produtiva que está estimulando a criação de peixes em cativeiro em todo o nosso estado de Rondônia no lançamento do programa o governador Confúcio Moura destacou a importância da primeira etapa do estímulo à produção e que agora o foco será a criação de polos de beneficiamento e na estrutura de distribuição do pescado que é produzido no nosso estado com esse trabalho Rondônia saltou de uma produção de 15 mil toneladas ano para 70 mil toneladas ano na produção de pescado isso em pouco mais de 3 anos de ação do governo e a efetiva participação dos produtores no nosso estado demonstrando que a piscicultura é mais uma fonte de renda para a agricultura familiar no nosso estado de Rondônia com a continuidade desse programa água produtiva a previsão é que haja um aumento entre 90 a 100 mil toneladas ano nos próximos anos além do tambaqui que está em primeiro lugar em âmbito nacional a criação do Pilarucu em Rondônia realizada em Pimenta Bueno nos demais municípios do estado vem revelando um novo potencial econômico dos produtores rondonenses é uma ação efetiva do governo do estado com acompanhamento muito de perto do nosso governador Confúcio Moura e do nosso vice-governador Ayrton Gurgas que fazem um trabalho excepcional à frente do governo do estado não só com relação à produção do pescado mas principalmente com o estímulo da produção agrícola pecuária e da bacia leiteira do nosso estado de Rondônia então fica aqui meus cumprimentos ao nosso governador Confúcio Moura ao seu vice-governador Ayrton que continua esse trabalho em prol de aumentar a produção agrícola pecuária bacia leiteira e agora o pescado do nosso estado de Rondônia eram essas minhas colocações muito obrigado senhor presidente